E pra você que recebeu um convite especial pra aquela festa, aquela festa que promete, presta atenção, porque já vai começar o nosso desfile. E quem traz hoje mais novidades, mais do que glamurosas, é a consultora de moda, a nossa parceira de anos aqui no programa, e minha querida amiga, Janete Avedizian. Fala, Janete, tá boa, querida? Sempre, olha, olha esse pandantife, onde é que você vai? Há um programa de televisão? A tua casa. Olha, que bonito tudo isso. Obrigada, você também, sempre galante. Nossa, linda. Obrigada, querida. Você tá bem? Tô ótimo, e você? Também. Graças a Deus que passou, né? Passou nada, você não sabe, vou ter que fazer outra cirurgia, já fiz uma. Que pena. Agora vou ter que fazer outra no osso, vai serrar meu osso da mandíbula. O cara vai usar uma broca da queda de furadeira. Ninguém merece. Ai, que coisa. Que pena, mas tudo bem, vai passar, né? É, é a internação rápida no hospital e a gente acerta isso. Ótimo, ótimo, que bom. Amor meu, eu quero, estou muito curioso em relação a esta coleção que você trouxe hoje. E queria convidar já a primeira das lindas, que é a minha amiga mais do que querida, que é a Deus. Olha a cor! Esse é um esmeralda, acertei não? Acertou, claro. Você sempre acerta, melhor que eu. É uma cor maravilhosa. Deus é uma deusa mesmo, né? Pois é, está no nome, né? E essa roupa é de uma classe, de uma alegância. Você observa que ela modela o corpo, deixa a mulher elegante e vai mostrando o detalhe só perto do pescoço. Você vê ele ficar lindo. É muito bonito isso. Bem sutil, bem delicada, sai um pouquinho da renda, que a gente gosta, mas é uma outra opção. E uma roupa assim, glamourosa. Dá pra usar muito bem num altar, numa formatura, que essa época de formatura agora está sendo muito procurada uma roupa assim, diferenciada, né? Ainda bem que você faz todos os modelos, porque uma sereia dessa tem que ter o corpo da deusa. E bom, a única coisa que a gente corta é a cauda, porque a cauda não dá. Essa é a Mônica. Aliás, antes de você desfilar, Mônica, posso mandar um beijo pra sua avó? Então, Ana, um beijo pra você, meu amor. Levanta desta cama, sai desse hospital, não tem nada a ver. Um beijo pra você, Ana. Fica boa de pressa. Pronto, agora sim, amor. Então, você viu que tom interessante? Que cor é essa? Ele não chega a ser o Marsala, ele é um pouco mais claro. Marsala, tá? Uma coisa interessante. Sabe o que parece isso, na verdade? Pinot no ar. Também, também. Nossa, chiquérrimo. Agora você abafou. É verdade, é a cor exatamente. E tule, bordado. É, o tule, com toda essa amplidão. A renda com o bordado em degradê, você vê que vai formando um trabalho muito delicado. E sabe que a renda é uma coisa tão chique, qualquer mulher fica elegante, né, de renda? Fica, fica. E uma roupa que não passa de moda também. Eu nunca. Nunca. Deixa eu ler, cadê você? Ai, olha. Meu Deus do céu. Todo bordado de pérola. Você enlouqueceu, Janete. De pérola, tem cristalzinhos no meio. Janete Abedizian. Olha o que você fez. E olha... Quanto tempo demora para fazer isso? Ai, muito tempo. E o desenho, o desenho da roupa, você vê essa carreira de strass formando toda essa nuance. Ele faz uma roupa também muito poderosa, muito chique. O decote V, que alonga qualquer silhueta, as costas perfeitas. Essa roupa também é assim, de um Oscar, não é? De um Oscar, vai. E a sua, ele tem cara, né, de... Tem, tem, tem. De Hollywood, né? Tem porte. Essas meninas têm um porte muito bonito. Impressionante, né? Mas que, sabe que essa roupa veste qualquer tamanho, né? Porque ela tem um caimento lindo. Andréia, eu vou ter dificuldade em dizer que cor é essa aí. Olha, eu a chamo de cobalto. Cobalto, claro. Não é? Claro, azul cobalto. Um carbono também. Um carbono, cobalto, azul cobalto. É, exatamente. Bonito isso aí também. Isso, a renda por baixo, toda contornada com o tule. O tule também é um tecido que veio para ficar. E o trabalho, todo, todo, todo em cristais. Você vê que riqueza, que delicadeza. E o decote, assim, meio canoa, que é muito bom também. Essa ligeira manguinha dando uma... Como é que fala? Um detalhe, assim, você vê? Fica um detalhe lindo contornando o ombro. Muito bacana. E olha como deixa a Miura linda. Muito legal. Carla. Ah. Mas sempre... A roupa da Carla campeã. É. Ai, que coisa mais linda essa roupa. É, um prata, zibeline, ceda pura, chiquerno. Zibeline de ceda. Olha, isso é tecido. E você não economiza. Eu acho legal isso. Olha, tome tecido. Gosto. Cintura alta. Tem um godê aí que deve ter 10 metros de circunferência. Isso eu acho uma maravilha. Muito chique, muito chique. A gente está evitando um pouco aquelas pregas, porque eu já apresentei o ano passado. Foi. Aquelas pregas e tal. Agora eu estou tirando um pouquinho, porque muitas acham que engorda. Eu não acho que engorda, mas tem gente que acha. Então a gente está evitando um pouco as pregas. Mas olha a riqueza. Eu gosto de ser a rodada, a codeia, eu gosto dessas coisas. E olha a riqueza do corpete, que trabalho lindo, inteirinho, inteirinho. Lindo mesmo. Esse também deve ter uns 2, 3 mil cristais aí, fácil. Meu Deus. Obrigado, Carla. Minha amiguinha Kelly, agora este é poder também, hein? Esse é um esmeralda mais forte ainda. É. Você vê que delicadeza de cor, de trabalho. E o bordado num tom mais forte, dando um sobretom, deu todo um diferencial. Uma roupa maravilhosa, um altar chiquérrimo com isso, não dá pra ninguém, né? É, verde com verde, bacana mesmo. Verde com verde. E também a história do ombro ter assim... É que você já fez uma que estava, se não me engano, com a Andrea. É. Muito bacana. Isso é muito importante. E eu falo, e não canso de falar, que a gente coloca a manga, eventualmente as pessoas que querem, a gente põe a manga, tira a manga, abre decote, fecha decote, tudo isso a gente torna a falar porque é importante, né? Claro. As pessoas gostam de saber. Muito. E essas roupas, nós as temos assim, mais ou menos, quase como peça única, sabe? A gente não gosta de ter muito repetido. Eu tenho um pouco de medo, é. Porque é uma coisa impressionante. Outro dia, a Kika foi, estava com uma blusa num evento e tinha uma moça igualzinha, com música, ah, Andrea 2. Andrea 2. Isso é Boa de Rosa. Exatamente, Boa de Rosa. Lembra do esmalte rosa rei? A mãe usava, com certeza. Usava, claro, imagina. Essa cor é muito linda. Foi ela que me ensinou. E agora estão chamando de rosa quartzo. Rosa quartzo, é verdade. As coisas mudam, né? As denominações. Outro dia veio com uma roupa dessa cor aqui e disse, que cor é essa que você está usando essa? Rosa quartzo. É, é verdade, é muito bonita, com certeza, ela acertou. E o trabalho dela é interessante, você vê a Bosquim fica linda com essa manga toda rebordada. O que eu digo, as mães ficam sempre em diagonal. Então, a manga é importante ficar rica, aparecer na foto, no filme. Ah, lógico, não é? As mães não ficam meio de diagonal e as madrinhas é assim, né? Então, tudo eu observo, porque tem que ser, né? Anne, isso é a coisa mais delicada. Olha, isso aí, isso aí é uma coisa, esse fular, eu acho a coisa mais chique do mundo. É, muito lindo. Eu gosto de um fular. Ah, sabe essas coisas? Eu me lembro dos filmes com a Grace Kelly, que ela usava esse fular. É, é tão romântico, né? É romântico. É muito feminino, né? São coisas assim, que a mulher tem que ficar mais feminina. E um fular assim de musseline, uma coisa chique. E esse verde-água é maravilhoso. O trabalho do bordado é muito lindo, você vê, parece uma cascata de pétalas, né? Bonito isso. Muito diferente também é o trabalho. O trabalho que dá para fazer isso, o janeiro, Deus do céu. Claro, e olha a largura da saia, o tule, o tule dá uma leveza e por baixo é uma renda. Você vê que embaixo tem uma renda, toda recobreta com esse tule. Exato. E esses gomos saindo, né, das costuras também, dá um toque bem diferenciado. São roupas especiais, né? São roupas que a gente procura trazer para você tudo que é diferente. Deus, ninguém te viu pelada lá não, né? Olha a Lady in Red, que coisa linda. Você viu que linda essa basque? Olha, ele vem meio justo, ele não chega a ser um sereia, mas você vê que ele vem meio modelando, depois tem toda aquela abertura, fartura de tecido, né? E essa basque também é muito bonita. Ah, eu gosto muito, acho muito bonitinho. Arrematada com esse bordado, ela é muito interessante. E o tomara que caia, que está voltando, viu? Sim. Está voltando. Para mim nunca deixou de existir, nunca deixou de sair de ser moda. Eventualmente, se a pessoa quiser uma alcinha, a gente coloca, não é problema. Tomara que caia, pior é que nunca cai. Nunca cai. Eu gostaria muito que a gente não cai. Você lembra quando você fez uma vez, estava o Cauã Santana e você perguntou se eles gostavam de tomara que caia ou de alcinha? Me lembro. E eles disseram alcinha. E você falou, por quê? Ah, porque vai que cai. Foi o que eles disseram. Meu Deus, a Mônica já trocou de roupa? Olha que tom lindo esse aí. É, um azul marinho. Poderoso, poderoso. Azul marinho é a cor mais linda que sim. E observa a delicadeza da renda, esse desenho e esse tom um pouquinho mais claro, exatamente para delinear o desenho da renda. E o trabalho, esse bordado em diagonal, ele é lindo. Tem vários tipos de material aí, né? E dando toda essa, o desenho, eu acho assim, bem diferenciado dessa flor. Parece umas folhas subindo. Vamos lá, que a pessoa vai ver. Agora, de perto, o que você fez? Você está ficando insuportável, gente. Obrigada. Está ficando insuportável. E você também. Obrigada. Olha, as pessoas entenderam agora que insuportável é o maior elogio que pode fazer. Olha, se você quiser estar com a Janete Avedizian, esta impecável artista, você vai ter que ir à rua Gaspar Soares, número 314. Vou explicar, não é uma loja, é uma casa. Lá no Jardim São Paulo. Jardim São Paulo, esse mesmo. Aprendeu. Antigamente não tinha placa, agora tem. Agora tem, graças a Deus. Tem uma placa lá para você ver. Gaspar Soares, 314, e o telefone dela é o 2973-2282. Se você preferir, www.janetemodas.com.br. Isso. Valdo, você arrasou de novo. É, o Valdo Costa e o Luciano Almeida. Hoje eles estão impecáveis. O senhor fez um negócio maravilhoso outro dia. Era um cisne negro. Foi o Valentim que trouxe, né? Aquela coisa da... Ah, maquiagem. Maquiagem. Ele é insuportável. Ele é o artista, não é? É. Escuta, sabe que eu queria que você mandasse um beijo... Um beijo para quem? Para a dona Maria Pereira da Silveira. Maria Pereira da Silveira. Eu sou a Maria. Um beijo para você. E a Helena Santos. Helena, um beijão para você também. Ela te mandou um bilhetinho. Ah, é? Que você me dá. Tudo. Posso ler? E muito obrigada a vocês por nos receberem tão bem. Obrigada, querido. Obrigado eu. Amores da minha vida. Obrigado por terem vindo. Todas. Obrigado.